Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horário que você esteja assistindo o vídeo. Câmara Municipal, mas da onde? Da onde essa Câmara Municipal? É de Garuva, Santa Catarina, fica numa esquinazinha aqui, cruel. Garuva, município de menos de 20 mil habitantes, ninguém soube me explicar aqui, não, perguntei para umas 5 pessoas, 5 moradores daqui, o que significa Garuva, ninguém soube me explicar. Bom, então fica a dúvida aí, que não quer calar. Região de Joinville, Santa Catarina, eu estou dando uma manobrada aqui para que vocês possam contemplar o parlamento de Garuva, poder legislativo, os mastros estão sem bandeiras, acontece, e eu trouxe aqui para vocês uma lei aqui de Garuva, muito interessante, que é o seguinte, é a lei ordinária 2.349 de 2022, altera a lei, altera uma outra lei, o que aconteceu? Vou resumir, o município emprestou um carro para a polícia militar, a polícia militar vocês sabem que pertence, ao Estado, né? Só que é o seguinte, esse nosso país é um país tão cheio de gambiarras, que apesar da polícia militar pertencer ao Estado, ou seja, o Estado deveria providenciar as viaturas e tal, e guarnecer a polícia militar de tal forma que ela pudesse atuar de forma eficiente e eficaz, o que acontece é que os municípios têm que acabar ajudando de uma forma ou de outra. Então, o município aqui de Garuva, através de uma lei, emprestou um carro do município para a polícia militar. Provavelmente nessa lei, não li a lei, mas geralmente quando você empresta um carro da prefeitura, seja lá qual órgão for, você estabelece que qualquer problema com o veículo é de responsabilidade de quem está com o carro emprestado. Então, se acontecer alguma coisa com o carro, quem está com o carro tem que arcar com as despesas para acertar a manutenção, batida e tal, não sei o que. Mas me parece que aconteceu algum tipo de problema com o veículo. E a polícia militar deve ter dito, ó, não temos condição não de consertar o carro. Então, surgiu essa lei 2349 para alterar a lei que emprestou o carro, alterando da seguinte forma. O artigo 3º da lei, parará, parará, passa a vigorar com a seguinte redação. E aí ele vai colocar que a prefeitura vai pagar o conserto do carro. Quer dizer, é a gambiarra da gambiarra da gambiarra. Primeiro que a polícia militar tinha que ter 100% de recurso fornecido pelo estado. Não tem aí a primeira gambiarra. O município vai e empresta um veículo para a polícia militar, que é estadual. E depois, a segunda gambiarra. O carro bate ou enguiça e aí tem que alterar a lei para informar, para deixar claro que... Não, não só deixar claro, mas para permitir que a prefeitura conserte o veículo 7 o veículo que ela já tinha colocado na redação da lei de que ela não ia ter despesa enquanto estivesse com... Em sessão. É o nosso país. Fortíssimo abraço de Garuva, Santa Catarina. Até o próximo vídeo.